Gente, seguinte, voltemos de volta, aqui também dá pra pegar sabedoria, voltemos de volta no ReFantasio. O que é esse mano aí? Ah, aquele que passou pela gente. Olha, tem estilo, cabelo colorido. Desculpe, não tem problema? Muito bem. Então, eu estou aqui. Não, não tem problema. Sério? Que filha da... Nem ferrando, cara. Vamos atrás do safado. Se é safado, é o Zaza. Olha só, cara. Onde podemos encontrar uma pista que nos leve ao homem que levou a lembrança do Grylls? Vamos fazer algumas perguntas para as pessoas que não nos contou, né? É aqui com ele então, né? Homem ponfoso. O cara que roubou a nossa adaga sabe dizer pra onde ele foi? Talvez sim, talvez não. Então vai tomar no teu cu. Ah, vai se lascar. É verdade, mas sabe, a adaga é muito importante pra gente. Enfim, com todo respeito, mas não posso sair ajudando todo mundo que surge na minha... Cara, você não está fazendo nada, cara. Você está sentando aí. Por favor, nenhuma pista. Pelo visto, ele sabe de algo. Como posso convencê-lo a ajudar? Um pedido do futuro rei. Ué? O Zaza já... Mano, eu vou deixar o Zaza escolher aí que mandou a raid. Zaza, o cara aqui está de miguezinho pra ajudar. Eu tenho essas opções, ó. Tipo, um cara que roubou um negócio nosso e ele pode ter pista. Ó, preciso de ajuda urgentemente. E se eu te cobrir de pancada? Ó, é um pedido do futuro rei. O que você acha? Não sei se o Zaza tá aí. Porque o Zaza é safado, né? Ele manda a raid, só manda e vai embora, né? Pancada? Tá, vamos lá. Mas se ele for forte... Valeu a tentativa, mas ainda não me convenceu. Pô, Zaza. Pelo visto, ele sabe de algo. É, pancada não deu certo. Então... Isso aqui eu não sei qual que é esse símbolo. Se for sabedoria, eu tenho dois. Ah, não tem imaginação. Tá. Acho que eu vou ter que upar aí, hein? Imaginação. É. Só isso, então. Não tem jeito, não. Bom, não tem como. Tá, então fica aí. Cara, como que eu viajava mesmo com... Acho que ele já vai direto, né? Cadê? Não. Como que... Ah, tá. Acho que é mapa. Mapa mundo, né? Caramba, cadê, né? Aqui. Vamos fazer a viajava. Primeira vez, hein? É, foi bem simples. Foi mais simples do que eu imaginava, velho. Ai, ai. Uhum. Eu terminei uma missão que ela tinha falado pra eu ir lá numa dungeon lá, que tinha um bicho forte pra caralho. Pegamos o chifre do corno. Vamos entrar pra você me contar os detalhes. Ah, é verdade. Parece que não estamos, senhor. Ah, é verdade, né? Tem uma agulha aqui, né? Eu vou trocar aqui. Pronto, troquei. Ó, tá vendo, Warlock? Tô precisando de mod, velho. A missão está cumprida, então. Já troquei, já, gente. Já troquei. O Azar não deixou eu contratar um aí, ó. Agora é, ó. Foda, viu? Único experiente. Menta coragem. Boa. Boa. Seria bom se fosse imaginação, né? Nenhum dos dois, Kergolt. Nenhum dos dois, Kergolt. Obrigado por isso. Obrigado por ter sido. Obrigado por ter sido. Ah, sei. Ah, ela pode pedir qualquer coisa pra mim, ó. É verdade, né? Não é, né? Eu aceitava o seu desejo. Fom de choro baixinho. Chora baixo. Agora, eu me pergunto. É... É... Eu não me pergunto. E aí, o que ela está escondendo aqui, velho? Entendeu? O vento? Ah, que vento estranho. O vento entrou. Hoje é o Kaisan. Mas... O que é isso? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. O que é isso? nova classe, novo arquetipo, posso sentir a representação heróica do comerciante na briguita. Agora você pode estudar o arquetipo comerciante na academia, descubra novos poderes que ele guarda. Agora posso fazer compras na loja de guinitores. Você pode viajar em segurança entre a cidade à noite com a magia do trepói. Não se esqueça de prestar atenção se não está. Voltei para cá velho. Achei que ia ficar naquela cidade lá. Se sim, me conte sobre lugares que já viu, por favor, por apenas... Posso usar minha música para dar vida a esses lugares maravilhosos. Você fala sobre lugar e ele transforma sua memória em música? Não é só uma apresentação em cima, uma magia de moda. É um bardo, né, Laila? Toca para mim, toca para mim. Não tem muita opção, né, pelo jeito. Conheça-me. 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 Conheça-me, tipo... Aqui eu podia descobrir sozinho né, mas feijão pedra, suca oguri tem um menino vendendo semente de planta na rota do gado. Ah não, isso aqui é coisa do online lá né, passou o tempo com briguinhos, drol, nananã, não é o que eu fiz ali não, o que dá para a gente fazer aqui a noite agora, dá uma olhada, eita, a gente vai dormir né gente, só tem quatro dias, será que a gente vai estar preparado para o bicho lá velho, entregar a missão levou um dia inteiro, praticamente. Cara, onde será que dá para aumentar a imaginação velho, ainda dá para pegar aquela missão né, isso mesmo. Tempestade de areia, acha mesmo que pode confiar em algo tão imprevisível quanto a movimentação do vento, aparentemente sim, de acordo com o vidente, os sinais continuam a surgir como esperado. Ótimo, nosso plano não muda então, vamos nos preparar enquanto podemos. sleep, não se torna um dia. O que é que é o bicho? O bicho? O bicho? É verdade, missão para entregar para ela né? Você quer acreditar que eu vou perder o emprego por causa de algo que nem é culpa minha. O que você está pensando? Parece sério. O que houve? Uma fada? Vocês são os mercenários que vieram caçar o rei... sei lá. Aqueles que chegaram naquele trotador croçado imenso. Imenso sobre o trotador. Você teria um momento para me ouvir? A cidade tinha diversos pombos de correio Que a gente usava para comunicação com outras cidades Mas os oficiais da capital requisitaram todos eles Parece que precisam deles para o torneio Mas a gente usava os pombos para negociar remédios, comida Então nossa vida não está nada fácil agora Ô louco Fiscou o celular de todo mundo Kit de ovos de pombos de correio de comer Até o dia 11 Cara, onde que arruma isso aí, velho? Até o dia 11 Só que todos esses estão com medo do sequestrador Então ninguém quer se voluntariar Eu falo das férias que infestam as estradas Como era eu quem cuidava dos pombos Existe a grande possibilidade de eu ficar desempregado Se as coisas continuarem assim Caraca Tá bom 7.500 Tinha que ir lá também para fazer alguma coisa, né? Onde que é esse lugar aí? É verdade, olha lá Tinha que ir lá mesmo Demora dois dias para chegar lá, é isso? Ah, é porque a gente não foi lá, não dá para teleportar, né? Rapaz Cara, acho que vou lá A Maria Vamos lá Vamos lá Panta O plano de anunciar sua candidata Deu errado, tudo bem Desde que você esteja um salvo Não é isso não, relaxa Falou que não ia contar para ela, velho É, então a gente pode teleportar, velho Oh, eu estou feliz Eu estou feliz Acho que vou deixar sem um webcam, gente Acho que vou desligar a luz Acabou a pilha, acabou a pilha Acabou a pilha Acabou a pilha Tá, vamos lá falar com ela Ué, ela levou lá, pô Achei que a gente ia levar, conversar um pouquinho com ela A gente está um pouco desanimada Tá, pode, pode fazer a parada, aí sim Passar um tempinho Cara, já estava treinando, né? Ando, né? Mas estou aqui fazendo vinco com a galera Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Será que ela fosse ficar feliz Só o titante Porque eu... Ai, 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 ai Suco Ainda assim Suco É, uma boa menina Ainda assim Muitos veem o Graions Como o herói Em todo o bar Lois Mas aqui em particular Lois Tem muitos apoiadores Fico preocupada com o que pode acontecer e descobrir que a Maria é filha dele. Sim, pai. Ela não sabe. Sentei com ela e expliquei que ela deve manter esse segredo. Mario... A brisinha não pode nem conversar sobre seus sentimentos. Caraca. Você... Olha. Acho que a instalagem me opressiva para ela. Você poderia levá-la para algum lugar para conversar? Só isso? Fico preocupado. Vamos passear, gente. Bastante tempo que eu não saio para dar uma volta. Lembro desse lugar. Eu caí aqui quando a gente chegou na capital. Eu não conseguia ver nada porque estava muito escuro. O meu papai fez um carinho na cabeça e disse... Tudo bem? Fofo, cara. Qual a pessoa que chamaria para sair e reagir para acontecer? Mas não sei o que perguntar primeiro. E aí eu soube que aquele suposto assassino morava por aqui e o Graias ficou com uma fama e ele doido que tentou matar o Luiz ele mesmo dá para acreditar que aquele mercenário acabou acabado achou mesmo que tinha alguma chance controle a nós E aí é que ele perdeu o juiz por causa da fome a última coisa que precisamos agora é de mais guardas por aqui por causa dele e da missão nem sabe que ela não ia deixar a gente precisa manter os segredos aí ó é mais madura que nós é um sobre sua jornada sobre os lugares fora do grande tarde a Maria Caminhosa Romana sem rua enquanto conversar sobre diversas coisas E aí e essa ficou uma obra de arte né aí ó o grafiteiro ver o esquisito ataque Eita não é complicado ficar com chifre ali falando isso E aí olha que filho meu Deus vamos descer a falar esses moleque aí velho a espada né ó E aí E aí os pai te largar os um papiros e eu te a te adotaram minha mãe disse que tem uma câncer mexida uma uma loja estranha, aposto que é você. Peço desculpa pra ela, seus vagabundo. Cala a boca, seu ridículo. Olha, mano, gente, na moral, véi. Eu sou esquisita. Não liga pra eles, não. Se é mais, não liga pra eles, ó. Tadinho. Acho que eu tinha que ter escolhido o outro, né? Caralho, sério, eu vou lá dar espadada neles, véi. Nunca esqueceria, porque a memória é 100%. Eu quero fazer o melhor, pode viajar, viajando, sim, e eu tenho que me esforçar também. Posso sentir a determinação saudável da Maria, um certo grau de confiança em mim. Abandonada? Ninguém me conta nada. E dizem que ainda sou uma criança. Não pode falar porque eu sou uma criança. O papai morreu por minha causa? Foi tudo culpa de uma pessoa muito má, né? A Dona Luísa. É, já era. Papai já era. Vou comprar cigarro. Melhor. O que? O que é? Maria... Entrou. E aí E aí Deixa eu ver se posso ir lá no Trotador Afora aí você tem que botar o comerciante, cara, será que é bom? Se tem algum livro para imaginação, né? O que? É conteúdo técnico demais para mim. Ah, acho que daqui não vai rolar nada, não, então. Onde vai? Vamos lá! Tem que lembrar de deixar para comprar equipamento só no dia da promoção, né, velho? É, precisa de imaginação, velho. Ali tem eloquência. Ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. É um porradeiro lá, né? Luchador. 2.500. O que faz isso aqui? Ataque dourado. Gasta dinheiro, velho? Muito興趣. Não é isso. É bom? Eu pedi. Claro. Eu tenho um pedido absurdo. Dizendo que eu coloco, né? Eu tenho um pedido, né? Eu vi. Então. Eu vou получar seus esmai. Antiga. a gente aprende em aqui da mesma linhagem é foda né velho Nossa cinco mil pensar bem né pensar bem cara bota ou não é caraca que eu não sei se aqui vai fazer falta deixar quieto por enquanto para ver se eu vou usar né de fato o que eu não tenho que melhorar esse aqui para de poder ter aprender dois né oi oh O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você chegar, você vai. O que é isso? Você? É, um Helda, Helda. Minha nossa, então... É mesmo? Bem... O que será que eu trouxe aqui nesses tempos difíceis? Eu achei que você já tinha zerado isso ali. Por acaso, pão? Bobagem, por que você faria isso? Não é mesmo? O que ele tá falando? Puxa... Nenhum de vocês conhece a velha história do rei ladrão e o pão do Helda? Não. É tão quentinha quanto o pão fresco. Querem ouvir? Ah, vai. Se ouvir a história... Tá. Vamos ouvir a história dela? Vamos ouvir a história dela. Mukashi, Mukashi... Mukashi, Mukashi... Ah... É, então, né? Um presente chegou a uma aldeia distante. Era um... Uma caixa e... Dentro dela... Havia... Oito delícias... Patias de pão. Oito pessoas se juntaram. Cada um de uma tribo diferente. O... 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 disse, a gente pode dividir assim, cada um pode ficar com uma Tô na mesma parte que tu O homem roçante discordou Pra que eu como você precisa de uma fatia inteira, é que é tudo quanto é raça lá né, eu preciso de uma porção maior, disse ele O velho Rog, sei lá, como você se pôde nome demoníaco Você deve respeitar os mais velhos A mulher Clemar zombou disso Esses planos estão causando brigas Então eu cuido deles, disse a mulher Outros Os outros sete, claro, não gostaram desse plan Boa noite, seven Bom descanso, velho, obrigado pela presença É nóis É o Jeff Rumorou Eu ainda acho que a gente devia dividir entre todos, mas ninguém queria ouvi-lo O Monstari se aproximou Do menino e disse Você está certo Sabe, mas a decisão mais sábia aqui É simplesmente desistir Sabe, foi embora junto com o menino Jeffzinho E então Estaram seis tribos para oito pães Agora não dá pra dividir igualmente Disse a mulher Clemar Então Shikia finalmente falou Dividam os dois pães que sobrarem em três partes Ela sugeriu Dessa forma podemos dividir igualmente entre nós seis O Nernidia logo concordou e saiu Dizendo que iria buscar uma faca e retornar Dizendo que finalmente vou cortar Comer pão Mas as três pessoas distantes Não pareciam satisfeitas Ah, olhem só a hora Temos que continuar isso depois Prometo que da próxima vez Eu termino Ah Não vai contar o bagulho Aí é foda aí, gente Cara, não era pra eu estar me fortalecendo Pra luta com o bicho, gente Eu tô lascado, velho Tem uns botas que a gente De gente desaparecer numa floresta Ao nordeste de Madíria Um lugar chamado Covil do Diabrete Não é a mesma caverna que o... Ah, estava Será que tem alguma coisa a ver com o sequestro da cidade? Creio que não Parece que os... O bornes da floresta são os responsáveis Não acho que iria até a cidade pra sequestrar pessoas Entretanto, não temos provas O centro de recrutamento teria recebido alguma informação? Sim Partiremos amanhã... Olha lá Olha lá Fodeu, né, gente? Cara, onde que é o centro de recrutamento? Pra pegar alguma missão? Isso é ali A gente bate nos bichos Por acaso Tenho que ficar de guarda Desculpa, estaremos fechados do dia 2 a 4 de abril Ah, pelo amor de Deus Ah, tá, pera Ah, tá, então beleza Todos compartilham informações O que será que eu dou conta aqui, velho? Olha o que ele pediu mesmo Era esse aqui, né? Isso do matar o rei no convívio do diablete ao nordeste Ah, não Esse aqui é o mais perto É esse aqui Ó, lembra aí, gente Eliminar os cães selvagens Ele vai se revelar Tá Vamos ver se eu consigo fazer esse contrato aqui Mano, esquece a manjuba canibal, velho Cara, eu já vou pegar aqui, né? Tem que matar uns lacaios Tem que trazer a tanga do diabo, velho E, então, aqui é... E o outro lá, onde fica? Era o sul da capital, falou? E, então, aqui é... Ah, eu vou ter que pegar E, então, aqui é... Mostra o ícone do informante ou nem? Vamos lá Ah, eu vou ter que pegar Olha esse tag, que triste, hein? O que é isso? O que é isso? Se você tiver assunto com o rei, o comandador vai ter que eliminar os gobornes de roupa preta. Não tem fraqueza, velho. Assim, se luta com ele, você deve saber, mas não vá com o cajado na mão. Eles perdem as estribeiras, esses controles. Parece que são fracos contra ataques de perfuração. Melhor se preparar com uma lança. Só porque eu tirei lá o bagulho. Mas não é isso que a gente vai agora. Não tem sobre o bicho lá, acho que vou ter que ir na outra cidade. Ah, tá indo aí, putzão. Tá top. Opa, peraí, o que que é? Ah, tá. Vai que eu vou ter que pegar a informação aqui, velho? É a taberna aqui, deixa eu ver se vai estar lá. Achei que aqui poderia ter informante também. Opa, peraí, o que que é? Não tem nada, né? Tchau, tchau. E aí 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 O que é 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 a sua parte? Ah, ele tem polimata também. Só que a fraqueza dele é fogo, aí os bichos vão tacar fogo na gente. Esse aqui tem defesa contra fogo, olha que delícia. Ah, gente, como que eu saio lá ao sul da cidade? Pra sair pro deserto? Aqui, será? A rua aqui? Sulumeno aqui, ó. Sunlumeu. Então, tô na capital. Aí, sai aqui assim? Já era? Aí tem que achar o Manjuba. O que que é o Manjuba, velho? Nem sei. Aqueles vermes de areia lá. Eu me lasco? O que é o Manjuba? Tem que achar o Manjuba. A gente vai achar o Manjuba. Não vai achar o Manjuba. Isso é o Manjuba. O Manjuba. Ah, tem que matar os bichinhos lá, aí pra atrair ele, né? Nossa, mas foi de cara, sim. Vai ter salvo, né? Vai ter checkpoint, né, os jogos, né? Ah, fica marcado no mapa. Será que agora eu consigo matar aquele bicho ali? Cadê o baú que tava aqui? Ah, tinha que ter comprado a arma pra ela, né? Que percibo. Ah, tem que ter comprado a arma, né? Ah, tem que ter comprado a arma, né? Parece hiena, né? Ah, tem que ter comprado a arma, né? Ah, tem que ter comprado a arma, né? Ah, tem que ter comprado a arma que a gente pegou do dragão, né? Olha, tem que ter comprado a arma que a gente pegou do dragão, né? Não, não. E aí? Não. cara que era rapaz não dá nenhum bom hein e aí a gente já se leva o que e aí e aí eu sentindo que tem algo imenso aí já tá cá prepara vindo em direto para cá parece que ficou muito bravo e aí 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 a gente sabe aí que né como a gente comprou lá as informações e aí 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 Nossa, eu nem li direito. Peguei uma barreira aí, então. Peguei uma barreira, né? Aí, vamos ver aqui, ó. Causa dano físico fraco de ônibus e com alta taxa de crítico. Isso aqui é então. Vamos ver. Nossa, que bosta. Olha lá. Faca veneno, ó. Então foi bom, né? Jogar aquela barreirinha lá. Você vai lá, então. Pelo menos, eu vou lá. Não, vamos lá. Isso? A chave. Kira! Ih! Ah, tá. Tem um médio aqui, né? Eu tenho que ajudar. Isso é o suficiente. Nossa, eu nem vi que leve a Tice do chão. Não, não. Os homens estão cumprindo. Se não tem um grupo. Kira! Pega-a! Nossa, acho que não foi uma boa não ter que trazer algo. Com o Mercador agora, ia ter trocado. Deixa eu ler melhor Ergue uma barreira que anula um ataque Que infringiria A enfermidade a todos, aliás Mas não fala rodada, né Já deve ter passado já É, ter trazido ela como O mercador foi a pior O que a gente podia ter feito Ele precisava curar a gente Mas achei aqui um ataque Pera aí, deixa eu voltar do início aqui Aí lascou pra nós, né Tá ali pra trás aqui, ó Só fica no esqueminha Taca uma luzinha pra dentro Com a luzinha, acho que deu bom 16 também Mas a gente tá ganhando rodadinha Seja bem Que você não vai ser Aqui, quando... Não tem ou não tô com sintetismo E aí O que é que é interessante na câmera do que não envenenar nós O que é que é isso? O 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 que é isso? A��요? Ah, aba, olha aí Ah, tinha que sair e voltar Não vai saber umas coisas dessas, né, velho É complicado, né Ah, não, não vou comprar não Deixar pro dia da promoção lá Dessa vez vou deixar, velho Bom, espera que a gente consiga, né Passar o bagulho Tá vendo que diabo é esse Ah, tá Se quiser conferir o clima antes de viajar Fale com alguma vida, hein Elas podem oferecer uma previsão do clima Parece que é o esquema da sorte lá Da dungeon no Persona 3 Tá, mas e aí Areia, nublado A gente sabe, né Que esse dia ia ser o dia da areia, mas e aí O que é que é que é que serve isso aí, mas beleza Vambora E aí O que é que é que é que o que é que a SD Vamos lá. Cara, onde que é o bagulho dele, mano? Ali, ó. Aqui, né? Peraí. 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 Partiu, então, gente. Espero que fique tudo bem. Peraí. Peraí. Ah, bonita é você, né, Krok? Eles são legalzinhos. O que vamos fazer? Quer dar uma manutenção nas armas? Bora, né? A espada. e não você você vai fazer depois que a luta acabar tem a minha história agora quero ver a sua eu quero viajar mano a um rolêzinho aí vai dar liberdade o naranjo é essa nossa tem a banana e ele fica mais forte mesmo que reconstrua aldeia e nada adianta se ela for alvo de monstro outra vez a espada do só é maior né e dá mais trabalho para achar ela ser forte suficiente para erradicar os monstros do país em vez de deixar o povo nas mãos de um exército covarde e generais incompetentes e ele só tem o poder de matar os opositores mais defesos não querem proteger o povo assim como isso a corrupção é brasileiro acho que seria isso aqui né mas a ter esperança a mais só de olhar a situação nosso exército contente de você como nosso capitão eu sou só uma pessoa que tem privilégio de participar da missão de vocês nada mais justo que você lidera o grupo pois é o comandante deseja lutar na vanguarda na e às vezes sinto inveja você agir sem hesitação como consegue ser tão confiável por que você é tão confiável em casa nem pensa né só vai que nem louco ai 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 de qualquer maneira confio em você conto contigo nas batalhas vindoucas com certeza no fim o rei será escolhido com base na ideia de justiça e quem estiver selecionando a liberdade vale tanto para quem escolhe quanto para quem é escolhido deve saber quem será a pessoa que é o meu Deus e enfim a espada brilha como se fosse nova vamos terminar o serviço a cuidar da minha arma fortaleceu minha vontade de lutar e eu ganhei mais coragem alisar a espada dá coragem gente olha aí tem que ter coragem né para alisar a espada com a minha a versão a equestrôfe e uma espada o Boa o eu a gai sentia a se o tomava Viacu é até o ponto de mim que o que eu tenho é isso aqui um garante no mundo eu tô dizendo hoje O que é que tem a vida de realmente este grande? O que é que tem a vida de Fusa? O que é que tem a vida de Fusa? O que é que tem a vida de Fusa? O que é que tem a vida de Fusa? O que é que tem a vida de Fusa? heraus... O que é que tem a vida de Fusa? É bom porque o gutiza o Pus emagreados Sim. Que intrigante. Talvez seja resultado de um... ...evento de grande importância que passou desapercebido. Bom, é só a hipótese. Se bem que poderíamos investigar mais a fundo. Só me deixa registrar tudo para não esquecer. É só o que... Lembra tudo? Isso. A área daqui é a mesma linda. Brilha como um cenário do sonho. É verdade. Encontrar lugares assim é o que torna... ...torna as viagens tão agradáveis. Uma boa forma de esparecer e esquecer tudo. Esquecer um pouco da caçada e a recompensa. Sinto que ganha um pouco de sabedoria devido ao cenário fantástico. Aí assim... Oi. Ah, hoje tem, Kazuya. Dorme gostoso hoje. Satisfeito com as suas descobertas? Então sugiro que voltemos. Pronto. Terminei o desenho aqui. Pode repassar para outra pessoa, se assim preferir. Vamos lá. A Maria, certo? Bora. Olha lá, correndo, ó. Entendi. Você é trotador-coraçado, candidato do rei. Venha me enfrentar. Oxi. Eu conheço a sua voz. Vocês não correrem. Eu vou arrebentar esse trotador com o meu canhão. Oxi. Oxi. Ah, é parça, pô. Tchau. É verdade, que você é um exilante. Eu achei que eu sou o conhecido. Como ele era? Kazinina? Por que você não vai comemão? Por que você é um exilante? Por que você é um exilante? Ele é um exilante para o exilante. Você também não tem sido o exilante. Não, não é? Eu não estou bem, mas... Eu vou ganhar o nome do rei. Eu vou ganhar o nome do rei. Eu vou mudar o país. Eu não acredito que você seja você. Pelo amor de Deus, venha! Eu não tenho nada a pensar, mas eu vou! Eu não posso ter cuidado com os seus amigos. procurada aí e eu já vou aumentar que o poder de geral primeiro o a gente vai fazer o que eu vou dar uma picotada nela e aí 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 e agora agora eu preocupei em e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu não sei o que é isso que eu disse negócio de ir para trás para frente e ele só tem alguma fraqueza elemental é foda-se O que é o meu poder? O poder de descanso! Eu tenho que ser. Eu agradeço. Eu tenho que ser. Caraca, velho. Preocupado, gente. Diminuir a defesa. Boa. Estar guerreiro e cavaleiro juntos é bom. O ataque aqui é muito bom. Nossa, está vendo? Já tentou gelo, né? Vamos. Aê, achemos. Será que a gente aguenta mais um ataque, velho? Para ela focar no nosso protagonista. Fudeu. Eita, crítico? Ih! Fica de boa, entra para o nosso grupo aí, vai. Um crítico violento, mano. Opa, Kanon. Cara, eu estava fazendo um bagulho de mago, mas já estou meio arrependido, cara. O que eu boto, gente? Começo a colocar uma resistência. Olha, não tenho força. Quase não estou usando mais o mago. Tem como resetar essa bagaça? A agilidade é bom para qualquer coisa. Quase não estou usando o mago, velho. Achei fácil. Bom, parece que você é parecido do mesmo Kudu da família Endo. Foi fácil. Nossa, ainda joga na cara. Nós dois sabemos que quase foi um par, não foi, não? Ai, ai. A magia não serve para o curandeiro também? Mas eu estou mais com polimata, né? Pancada ali também. Mas esse seu poder nunca vi antes. Nada parecido. Não sei se fico chocada ou impressionada. Mas eu estou pondo umas magias ali também, né? Então, acho que... Vai servir. Então, estou pondo lá as magiazinhas. Vai cá, estamos juntos de novo. Para dizer a verdade, fiquei surpreso quando te vi na cerimônia de abertura. Não sabia que você tinha ambições reais. É complicado. Não sabia que você queria também. Não quero poder. É, vamos mandar com o que é o... Caralho, o... Os foguetes lá. Pô, Serjão, Serjão. É complicado isso aí. É uma situação meio complexa. Ah, o polimata não é muito físico? Eu achei que era mais físico. É... Ah, uma longa história? Bom, até perguntaria, mas acho que não é a hora, né? Eu... É complicado isso aí, cara. O objetivo é simples. Eu quero ajudar os papiros... Não... Paripá. Eu vou papiro, gente. Quando eu falo papiro, é isso aí que eu quero falar. De maneira geral, nós somos pobres. Não temos muitas opções de trabalho quando temos. Muitos de nós perguntam se teremos uma próxima refeição. Não é uma experiência que outras tribos têm. O polimata é tudo... É tudo um pouco igual pato. Entendi. Eu vejo a minha tribo nesse ciclo eterno de miséria do qual eu nem consegui sair sozinho. Mas agora de qualquer um que tenha a chance de usar a coroa, vou arriscar a minha vida para ser essa pessoa. Quando eu conseguir, vou colocar uma recompensa na cabeça de cada rico desgraçado desse país. Eita. O plano é ruim, né? A gente derruba eles de cima da pilha de dinheiro deles e dá para os pobres. Sim. Todos trabalhariam juntos para conseguir essas recompensas. E os que conseguirem também ganham riqueza e glória. Como se vai julgar isso? Hum... Hehehe, então, né? Olha lá. Ai, ai, ai. Tem um Clemar muito bonzinho que pensa nas coisas para mim. É bem esperto. E quem pensa em estratégia no meu lugar. Ele que... Quem sugeriu que tomasse o trono e falou... É... Por que não fazer o que pode pela sua... Tá, aí ó. Ela vai no discurso dos outros pelo jeito, né? Olha lá. As outras que vão decidir, tá ligado? Vai ser só uma fantoche lá, ó. Ele disse que não tinha como perdoar o menosprezo que os papiros sofrem. E ele chorou por nós. Vai enganar ela, certeza. Ai, ai. Que mostra que a pessoa... É... A boas pessoas, até mesmo entre os Clemar. Opa. E aí, Dano? Dano. Caralho. Dani. Dano é foda. Ah, é. Quais são os seus planos para ganhar a coroa? Não pode dizer ainda. Eu conto se você me vencer. Ha, ha, ha. Isso não vai rolar, né? Cá, 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 cá. Não é que eu li e ia ler. Aí vi o D ali. Aí o O ali. Sei lá, velho. Tô maluco. Ah, é. É, jogo bom. Mas eu tenho que jogar no sigilo aqui, velho. Só escondido na madruga. Posso contar se você me derrotar. Ó, sério. Agora eu quero muito saber. Na próxima vez eu vou fazer você falar. Ah, só vem. Ó. Eu não vou me dar por vencido. O futuro dos papiros está em jogo. Eu me orgulho de ter chegado longe. Com nada além da roupa do corpo. Eu treinei muito meu corpo e meus punhos. E é com eles que eu vou conquistar o mundo. Eita, né? O que tem que jogar no sigilo? Ah, porque a galera não curte, né? Tipo de jogo. Não, mas é a zoeira do canal aí, na verdade, né? É que sempre tem um ou outro assim. Ah, eu vou pra mãe. Mas isso é com todos os jogos, né? Então... Que RPG assim é mais complicado, né? Muito obrigado. É o jogo escondido. Quando as pessoas vão dormir. Reduz o... Opa, peraí. Ah, verdade. A gente tinha aprendido o lutador com ela, né? Nossa, nem lembrar. Caralho. É complicado isso aí, cara. O que é... O que é outro? É, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, mas dá pra sentir... É que a galera... Falou no começo, mas... Mesmo esse dia do céu, o céu está evoluindo. Às vezes, o arido se afirou, A avó é. Eles se afirmando de caminhões e seguindo a caminhões. No entanto, O yardım dos outros com os municípios são os Palms, Os palmas são só golpes. Os palmas também estão fazendo o áido. Eles tinham arrumando os espintos. Agora o JK As galera só não ficam falando Que não gostam Falou no começo Que só não quer ficar enchendo o saco Pô, seu amigo é um cara legal É um bom amigo Dois tem um sabedoria Ainda pensando no Reis Mei Ou Reis Mal Por mais que seja um vigarista desprezível Ele já foi cavaleiro Temos que dar um fim aos crimes dele Estou muito inquieta O que será que devo fazer agora? De fato, jogos de tabuleiros não substituem uma batalha real Mas são ótimas ferramentas para aprender estratégias Bora Será que a gente matou um da batalha? O que é isso? Se puder dar uma olhada no que precisa para liberar a próxima versão do Poli Mata Foi só para o nível 20, não? Precisa de mais alguma outra coisa? Nem vi Seus inimigos mobilizam todas as forças para romper sua defesa Enquanto deixa a própria base completamente defesa Como você responde? Defenda e ataca, prioriza minha defesa Contra-ataque Ah, não é mesmo não? Então Acho que não deu bom não, né? Ai, ai, ai Está bom? Não é mesmo. Não é mesmo? Eu acho que nem sim. Isso. O que é isso? É uma coisa que você conhece. Mas, como é que você conhece? A criança que fez uma comida que fez, eu vi apenas um pouco... Isso vai ser mais longo para a árvore. Às vezes, ela não se torna mais grande e não se torna. Não quero imaginar. Que coisa que você gosta de viver com essa caixa? Você ouviu? Ah, agora... É um som de um animal. Não é um aluno. Você deve estar no meio. Ei, o que você... ... 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 Não é um grande buraco. Este tipo de vista é como... Um humano... Não é tão grande. Vamos lá. Você não tem um lugar que se torna. Você não tem um lugar que se torna. Lá, para frente! E aí, sorte, hein? Cara... Essa vez eu vou lembrar, essa vez eu vou lembrar. Tá de novo, vai. Vambora. Hum, acho que é... você vai ter só esses ataques em área aí, fodeu, né? Asa caiu. Vamos lá. Vamos pra frente. Ok, vamos lá. Unaru, força de poder! A cura aqui aumenta com valor na magia, velho? É bom aprender a cura com o principal, né? A curinha, velho. É uma complicada, né, gente? A cura aqui é muito forte. A cura aqui é muito forte. Não! Ah, pera aí, pô. Caralho, a gente foi comigo, velho. Ah, não, cara. O que você foi que aconteceu? O que você foi? Caralho, mano. O que você foi? Caraca, tem alguém aqui, velho. Ai, mano. Sair pelos fundos, entre aspas, meu Deus, não é o que eu tô pensando, não, né? Ai, caraca, mano, vai ser cagado, velho. Nossa, isso aí não tem volta, ó. Tá, a gente não pode ficar, não pode abusar também. Oxe. Tá bom, né? Ah, mas cadê o tempo? Hum, tá bom. Tá, enquanto a gente não bater ali, não começa a parada, né? Pera aí, deixa eu dar um pause aqui, que eu vou pegar água, gente. Aguarda um pouquinho. Eita, abriu a garganta aqui, hein? Vambora. Olha, assim, né? Tem collabs. Obrigado aí por estar seguindo. Boa noite. Gente, me fala aí qual lado é top, pegar alguma coisa top. Caramba, é os vermes, né, que a gente tem no bucho, né, lá. Qual que é um lado bom aí, me fala. Dá pra pegar tudo, será? Pode dar backseat aí, mano, porque não vai dar pra voltar mais mesmo. Ah, nem sei qual que era, o direito, que era desgraçado. Ah, entendi, a gente vai perdendo vida mesmo. Parar aí, velho. Eita, bicho amarelo. Ai, tomei um dano violentíssimo aqui, velho. Qual é um dano violentíssimo aqui tão grande, velho. Eita, bicho amarelo. Eita, bicho amarelo. Não vou ter a gelo. A gente vai ser o que, mano? Vai ser fogo né? A cor? Não, resiste ai ó. O que é um dano violentíssimo aqui? Isso aqui não vai perder e vir, não vai adiantar, não. Ah, não, isso aqui é um... Ah, então, já era. Caralho, isso aqui é muito chato, tira muito dano. Ah, tenho 13 minutos, agora que eu vi. Bicho, ali tem que enfrentar, né? Ih, caralho, achei que esse era mais fraco que nós, velho. Não! Ah, eu me fudi, puta que pariu. Não! Hum, não! Hum, é isso? É isso? Tchau, você tem que trazer aquilo que eu tenho. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho... Que sentença, né? Já ouviu a minha esperança! Com certeza! Obrigado! Obrigado por você! Obrigado! Você pode pegar tudo? Você pode pegar essa距離ia para a minha justiça! E aí 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 e caralho não tô com patra agora velho meu Deus tô muito fudido E aí E aí E aí E aí E agora era bom né a gente tá com patra né Nossa tô lascado velho E aí 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 Eu não vou fugir não, velho. Isso aqui já era, né? É até pra eu morrer mesmo. Voltar, né? Vou até acelerar aqui, ó. Caralho, mano. Mas que bicho, filha da puta, mano. Mas e aí? Dá tempo de lutar com os bichos? Pegar os itens ou só pega os itens? É, mas dá pra matar os bichos azuis, pelo menos, né? Só que eu me confundi, achei que era... Que achei que era azul e era esses aí, me ferrei. Vamos cuidar com os bichos dá dano também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caralho, o outro tá morrendo já, do grupo, velho. Achei que só o protetor estava tomando dano aí. Aí estão junto com a gente. Ai, corno. Caralho, não consegui pegar aquele item. Por quê? Não dá pra voltar, pegar lá por cima? Dá, né? Não dá? Não dá? Não dá pra eu voltar, gente? Pegar ali? Se morrer, a gente volta, né? Não tem problema. Ah, eles mataram, era azul. Nossa, desesperei agora. Tem um baú ali, velho. Tem um baú ali, velho. Mas a gente tem que usar mesmo nesse treco aí, velho. Esqueci. Mas que ainda estamos dentro da barriga. Ah, não, a gente vai ter que destruir aqui o cristal, né? Vamos lá. Caralho, era um peixe, mano? Porra, agora tem caminho pra caralho. Ih, já vai ter que enfrentar isso aqui, né? Aquele ia ter curado antes. Vamos lá. Taca fogo no peixe, porra. Aí, porra. Não, não. Ai, que corno, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos picotar o peixe fazendo sashimi. Meu... Tomei muito dano. Me dá. Usa minha força! Vou acabar com isso! A hora que o tempo continua, né? Ah, eu queria muito... Vai dar, né? Vou congelar o peixe? Pera, essa aqui já é a minha jogada? Vou ter mais um? Não sei. Acho que acaba aquilo lá, né? Melhor curar aqui, né? É, então. Alguém quer um peixinho aí, gente? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Agora, o que você quer fazer? Dá tempo, né? Ah, depois do peixe não era a saída não? Acho que era a saída. Ah, eu acho que era o que era o que era o que era o que era. Hummm... Oxe, como assim? Ah, aumenta a invasão contra a corte. Onde que eu lutei com o peixe? Nem lembro. Achei que ali era a saída, pô. Uma vez que eu lutei com o peixe. Então, mas ali ó, a vermelhinha tá? Ué, não acerta não? Ah não, ele ainda dá para acessar uma parte. Uma bicha? É, bom, é um artilheiro, não tem essa classe ainda. Pode ser bom, né? Dá veneno, velho. Ai, caralho, filha da puta, mano. Queria bater no nódulo só, velho. Ah, nem fudendo, mano. Acho que não foi no protagonista ali, velho. Tem madura ainda, velho. Aí, deu para fugir. Queria curar ali para garantir, né? Vambora, vambora. Cara, ele é seu próprio, né? Fiquei meio preocupado. Quase que a gente tá sem o Patra, velho. Tem que botar, velho. Tá fazendo falta. Ah, não. Só porque eu tô sem coisa em área, velho. Ah, ele tem área, né? Mas não tá todo fodido. Já tem ido para trás, né? Porque eu acho que não foi o Almas e Ivoqueira. shall, de repente. Certo. Volta né, rapaz Ah não posso dar, sintetizar lá o bagulho, a síntese né É, mas o mago, para dar em área, eu não sei se é só com curandeiro, mas com guerreiro, eu acho que cavaleiro não dá, então não adianta muita coisa, tem que ver o que ele dá lá em área. A gente não dá raio, né, luz, talvez, não tem nada disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 para trás eu digo o nosso dano e na cama e eu tô aqui né e não é golpe corpo a corpo então eu imaginei só que aí a gente toma menos dano também né o so ela não usa muito né E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o chute de com que a gente vai fazer com ele né mas pode poder dar aqueles danos em área mesmo e cá no chão da E aí e aí e aí e aí e aí é e o que é que eu não tenho o curinha corinha né tem só o curinha área né e se você não tem pajanta né vamo embora e nem chegou no chefão ainda velho não faz acho que talvez depois de parte falta três minutos cara que eu vi eu não sei que seja o que atacar o jogo eu esqueci do tempo mano é o desgraça viu a senhora atacar com ela também é o que é que seja o último bicho Se não, acabou. Fudeu. Será que você viu o Joku ali? Ah, boa. Nossa. Era a saída. Ainda bem, cara. Você... Ih, vai cagar? Hum, chamado da natureza. Caralho, que nojo, cara. Que merda, hein? Esse jogo é meio merda. Vamos. Caralho, que viagem. Olha o Coco vindo. Ah, que nojo. Cagado, velho. Cagado, velho. Cagado, velho. Cagado. Tá piorando, temos que tomar cuidado nossa investigação, opa, toda a região tem alguma condição climática adverso, por exemplo, a tira tem suas tempestades de areia, como com o clima ruim, magla se torna mais densa e os monstros ficam enfurecidos, magna elevada também afeta as masmorras, lembre-se sempre de verificar o clima, ah, fala sério, cara, não querendo complicar, não é? A gente vai ter que ir, né, de qualquer forma, né? Dá umas paradas dessas que eu tô achando que vai dar ruim pra nós Deixa eu comprar bastante Ah, mas agora temos um problema aqui, gente Dá pra salvar aqui, não? Deixa eu ver aqui O que vai acontecer? Dá, dá Ah, dá Dá pra voltar pra casa, não dá não, né? O que vai acontecer? O que é que a gente tinha aprendido com o 15 lá? A defesa do azar, da técnica, será que era esse? Ou era só no 20? A gente aprendeu alguma coisa nova. Ah, acho que eu não conversei com ele sobre o... Ah, não, já conversei sim. Quer dizer, pelo menos aprendi, né? Ele não falou nada, né? Tem alguma coisa de útil para fazer nele aqui, gente, quando estou fazendo? Tem ali aula e tal, mas acho que ele só fala o que basicamente já falou, né? Vamos lá. O que é que vai fazer? Vamos, né? Vamos, né? Mas tá cheinho todos os bagulho. Rapaz. Mas... É porque... Oi, oi... É... Ainda está amarelo esses bichos. Ainda não vai entrar no Amazonas quando o clima estiver ruim e os inimigos que encontrar lá se tornaram mais fortes devido aos efeitos climas. Os inimigos mais fortes conseguem mais experiência, mas você não receberá um bônus de ícone de turno ao acertar a fraqueza dele. Aí está querendo complicar minha vida, né? Está fogo no inimigo. Resistente, f***. Resistente, f***. Resistente. É um inimigo. Resistente, f***. Ah, é um inimigo. Vem... Vem... Vamos lá. É bom pra dar uma farmada então, né? É bom pra dar uma farmada então, né? A gente vai começar a colocar sorte. Sorte aumenta crítico, chance crítico também, né? Além de encontrar item, né? A parte crítico é só ataque físico, né? Fiquei! 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 Vá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora é o final. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá... Atend Kamu Evo... Vamos lá e... Vamos lá e... Vamos lá! Vamos lá! E aí... A direção! Vai... Você vai lá! Vamos lá! É isso aí. Deixe o que aconteceu? É aquele seu escondomino. É um... O que está acontecendo? Não tem uma huge coisa que me lembrou. Você fala como os cunhados, não é? Os cunhados são os cunhados aqui. E eles pensavam que eles eram os cunhados aqui. Eles eram os cunhados de outro. Ah... A fadinha é bem grande até, né? Ih, animezinho. Ah! Ah! Ah, não é um humano desgraçado? Quem? Gostou! Ah! Ah! O que é que você percebe? Você está indo para o seu corpo. Você é um cão-lum? O que é que você está? Ele é um cão-lum? Ele é um cão-lum? Um cão-lum? É o primeiro que você vê. Você tem um cão-lum? Ele é um cão-lum? Ele é um cão-lum? Ele é um cão-lum? Ele é um cão-lum? Como se fosse um cão-lum? É. Ele é um cão-lum? Você conhece o nome do seu líder? Ou seja, ele é um cão-lum? Ele é um cão-lum? É um cão-lum? Deja É um cão-lum é um cão-lum..." Expecto que admirar esse tempo. ...! Escos devem movem não ser como ent셨ar... Ele é um cão-lum... Quem morrem foi o cão-lum? Sua a medida que nascem do seu souvenir... Este movimento é profound. Ele é um cão-lum? Se ar sahular para a habilidade, Ele é um cão-lot. Isso, não é o�? Ele é um cão-lum... Entrevolta... Ele é um cão-lum? Amém. Você nunca pode se sentir tranquilamente, não terei um pouco de que vai me enganar. Por favor, não me desculpe. E o que? O Haizame já morreu? A gente vai ter que usar isso, mas alguns оружiosos. Você pode ver. Eu vou te dar uma olhada. 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 Ele tem muita vida. Não, não. Essa é a vida. Mas eu não preciso dar uma olhada com oesse. Vamos! Desse certo! Não, não. O que eu quero? Toma! Opa. O que eu quero? A minha correia é o objetivo. Se eu quero dar um golpe por todos os seus direitos. Por mais ou menos o objetivo? Para matar o topo do superfírito... Então eu vou... Como é isso? Agora vamos lá. O que é que vai acontecer? o drago mano meu drago tá seguindo bem-vindo acho que não acho que tem que ir no meio mesmo caraca mano eu senti um breve momento de estação ah fala sério porra ia ter curado né chega velho não adianta ele bate nos outros velho e fazer de novo aqui e aí o coelho o que é o bagulho que tacou lá na gente eu nem vi que é a vez do strong não e aí o 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 Tomegostos! 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 Deu bom? Parece que ele não é inimigo, né? Por jeito, ele é muito fofo. Ih! O que... O que foi? Tomegostos. Deve ter uma vez que ele se casque. É difícil. Mas o que ele vai atingir? Quando ele se acerta, Ele começou a me ajudar, né? Talvez, né? Se despede e se derrubar, não se nem vêem o inimigo, os inimigos não só foram passados. É uma pessoa que tem um cara de desigualdade, mas o que é isso? Eu acho que é muito rápido, mas ele não tem que fazer um grande mago, não é que eles estão fazendo isso. Eles não têm sido considerados por conta do mundo, mas eu não tenho visto como um poder de um poder. Eu não sei o que acontece, mas eu acho que não é triste. Faz tempo. Aí, por favor, eu vou achar dentro da sala. Eu acho que você pode ver. Acho que é isso. Eu acho que você vai ver aqui. Vamos lá! Obrigado. É verdade. E também... Ah... O que é isso? O que é isso? Na verdade... Entendi... O que é isso? 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 Olha... O que é isso? O que é isso? É... Conseguimos atrair o humano Pra ele salvar nós de novo Se tornarmos a única refém Caraca, velho Tem muito pano aqui Você atrai o humano Mas aí ele vai querer ir pra ser um do humano Vai ser do humano Para abafar o som Bloquear a luz pra dormir melhor Abafar o som Ah, porque tem os bichos Que não podem ter ficado dormindo Não Ah, tá Ah, não Verdade O que é pra ele não fazer barulho O editor já tava jogando muito lugar assim Os seus povos Então Então... Ok. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vá! Vá! Vá, não vai acordar os bicho! Os... Conheceram... ...migão de vocês... É bom eu te dar... É que eu vou... Vá! Não é uma coisa! Vá! Vá! É um homem como um cara de caras! Mas não até a Kierkenberg... Você só estava comendo! O que é que você acha? O que você acha que você acha que você está comendo? Você quer saber se você gosta de você. Se você é aquele dia... Gariqo! No dia do dia... O que você acha que você acha? Estou ligado! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Você faz o outro lado! Eu amo a Schülkenberg! Quem vai ganhar a cabeça com o próximo passo? Você nunca vai falar nada. Meu Deus! O que é isso? 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 Beleza! O que você quer? O que você quer? Ainda mais para você. Você quer! Você quer? Você quer? Você quer? O que você quer? Mas eu sou eu? eu vi que eu não era mais minha vez mano caralho nossa não posso prestar atenção eu não falei para olhar não acho que eu vi já qual que é o erro e as duas e signa ali né ó quer dizer todos todos tem e aí 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 e lá parece tudo igual eu ii e aí 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 e a hora da meta eu achei que ela na roupa aqui tinha alguma coisa diferente mas para mim aqui tá tudo igual E a mente, a mente está tudo em baixo. A raiz quando bloqueia é uma merda, hein? Não! Não, não, não. O que é isso? Caralho, velho, que desgraça. O que é isso? Obrigado. Desculpa. Você tem que ser grande e todos os teus. Você tem que ser grande! Use meu poder também! Unar, o poder do o poder! Não, essa é a coisa. A propósito não é que há uma forma de compartilhar? É um dos dois também, né? Mas... Ah, esse aqui que é bom, né? Atacar em todo mundo. Ah, que é bom a gente atacar aqui, em vez de curar, velho? Todos vocês estão livres, todos os amigos! E aí, como você tem que fazer? Ah, isso é muito chato. Ae, deixa eu prestar atenção nesse mano. Achei que era os dois símbolos ali na roupinha dele, mas não é? Será que é os dedinhos? A ponta da espada? Vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos com a força! É o besta aí, né? Faltar! 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 Se bem que agora dá para bater em todo o mundo. Tadakiru! A segunda vez que eu tento acertar todo mundo, me dá ruim. Não dá para acertar todo mundo. Chega, velho! Shurikenberg está com o ataque! Está com o ataque! O que é isso? Não é? Não sei! Tadakiru! 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 Você vai para o seu destino! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim! Achei que era quando faz a magia, eu olho lá, né, 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 quem continua com a mãozinha pra cima, tá aí. Mas aqui pra mim tá tudo igual, né. Nossa, quase que mandei isso aqui. Nossa, quase que mandei, né, né, né. Nossa, quase que mandei, né, né. Nossa, quase que mandei, né, né. Nossa, quase que mandei, né. Ah, não acredito que desviou, velho. Nossa, a chance. Nossa, quase que mandei. Achei 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 que mandei. Sabe. Achei que mandei. Fato. Achei que mandei. Então, Seu filho escoverte em alguém O time é que a gente tem que pegar as leis, mas não é isso. Ele tem que pegar as leis do destino. Eu sou a gente que está fazendo o seu governo. A gente tem que passar a atenção no seu lado. Por isso, a gente tem que não ter mais preços de dúvida. Hum... Qual é que você está dizendo? Se você quiser voltar para o meu lado, você pode dizer que você está dizendo que você está dizendo que você não tem um jeito. Tchau, tchau. Não, não. Você está mudando? Está bem, não. Você está com medo de saber. Se você acha que o inimigo é um crime, você pode se separar. Você não sabe o que você está fazendo? O que você está falando? O que você está falando? O que você está fazendo é que você está fazendo isso. Se você não tem um paciente, você pode me derrubar. É realmente uma equipe que mudou. Mas não é que nem se torne muito. O que é isso? Não se esqueça! Não é ruim, mas não me engano. Não me engano. Se derrubar, você deveria ser devido. O que é isso? O que é isso? Não, não é. Vamos ver com o meu e o NULAS. O que é o que é? Mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou um líder de pesquisa. E até um líder de pesquisa. Eu também acho que tem alguma dúvida. Boa calma, mano. Não vou entrar em um gato. Não há nada. Você está sendo fechado. Mas, se você quiser, quem será o que é o NULAS? O NULAS. Bem, até o próximo reino que decidiu, não há garantia que o reino que o reino está vivendo. Só que o reino é um problema. O reino é tão fofo, mas com essa voz aí, de uma mão da boa, é foda. Bom dia. Não se esqueça de ficar com o reino. Não se esqueça de ficar com o reino. Não se esqueça de ficar com o reino. É o reino. Vamos ter cuidado com o reino. Né? Não só. Não sei o que eu preciso. Não dá pra fazer. Dá pra ter outra música? Eu tenho muito. Sim. Vou poder mostrar as opções primeiro, né? E aí eu podia ter a canção da gente sendo cagado e a gente lá e esses conviverem aí E aí a questão só o pozinho acho que não vai rolar nada né E aí é realmente E aí o e o chão o arrabalho o o o o o o o o o Eu vi uma夢 que me levou a um dos caras de um dos caras de um dos caras. Eu vi uma dor de um dos caras de um dos caras de um dos caras. Eu acho que estou com um descanso de um dos caras de um dos caras de um dos caras. Eu não vou ver as coisas depois. Eu não vou ouvir a questão de hoje. Mas, como é que eu vou deixar de sair? Você está me acordando? Eu tenho um informe de que o uso do Caras de um dos caras de um dos caras de um dos caras. Ele vai pegar o verdadeiro sequestrador? Ele vai pegar o outro. Ei, você já está me enganando, não é? O que é que você acha? É isso aí. Você está me empolgando, então. Eu não sei se falar, mas eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer, mas você sabe? O que é isso? Se tivermos um problema com os problemas, pode ser um vínculo de verdade. Por isso, eu falei sobre ele. Aizame não está dizendo nada. A gente não viu as ruas. 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 A gente não viu. A gente não viu as ruas. Então... A gente não viu a ruas. A gente não viu as ruas. Mas, Banpei disse... Ontem, que ninguém saiu para fora. Não saiu para fora? Então... Não parece que o perfeito... É um fantasma. Isso é um fantasma. Isso é uma história de horror. Ah, cara. Se você não se derrubar, ele vai ter um crime. Como você disse, é uma hora que você possa se aproximar. Se você não se derrubar, ele não vai se derrubar. Sim. De qualquer forma, vamos nos encontrar com os verdes. Oh! Você vai ter que me derrubar por isso. Esse Morris aí, olha como é um safado. Que bem que ele que deu umas dicas para nós. Obrigado! O respeito! Como o seu pensamento, a taxa de crédito. Eu quero ouvir um pouco. Por que esse caso, por causa de um aluno de Aizame? Por que ele tentou que ele se preocupassem? Oh, talvez o senhor não tenha visto um aluno de Aizame. Por favor, deixa eu falar aqui. Quando o um trabalho se ocorre, ele se torne um aluno de Aizame, ele se torne um aluno de Aizame. Ele se torne um aluno de Aizame. Ele se torne um aluno de Aizame! Espere um prazer. Ah, é uma verdade. Em dúvida, eu acho que é um aluno de Aizame. O que é isso? Não está fazendo alguém, não é. Que... Não se perca não, eu não tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro e não me pegue! Beleza. Eu vou te ensinar a presa. Eu vou te cuidar. O que é? Você vai ter uma dúvida? Bar-Dun, eu vou entrar. Ah, sim. O que é? O que é? O que é? O que é? Não, não tem nada... É isso aí, vocês! O que? O que é? O que é? O que é? O que é? É a forma que você está fazendo! O que é que é? O que é? O que é? Estou a ver... Se você quer que eu vá para a casa... Neste... O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a mesma coisa. E aí E aí E aí E aí E aí tem tempo ou tá de boa acho que está só avançado depois fazer isso aí né Bom gente Tá muito top Bom Mas Acho que vou ficando por aqui Rapaz O jogo é muito da hora né cara Nossa Vamos ver né Se o ratinho vai entrar pro nosso time Ai ai Da hora demais velho Mas é isso por enquanto